Música 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 Esparra nem, peguei sua opinião, um, dois, quinze Se der palpitação, não dá nada, conta até três Nem grita dela, cai a cara que chama no bar Se quiser conferir, vem, tá pra ver se aguenta Viro muito bem enquanto você tenta Enquanto mamacita fala, vagabundo senta Mamacita fala, vagabundo senta Se for falar, não for nada, adianta fugir Pra ter que substituir, você bateu de frente, o que ele já cai Já quer papo, pão, pão Já quer papo, pão, pão Já quer papo, pão, pão Música 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 Se eu for falar no seu cara não adianta fugir A gente se mistura com a gente rapidamente Fala no meu pé as minhas gunas vão ter falta um efeito É que meu corpo se confora a DESG Se quer falar comigo não fala direito Fala direito Fala um pouco de ideia As minhas gunas não se confora a DESG Se quer falar comigo não fala direito Fala direito Não pode falar nem voltar na vida pra TV Sabe que a gente mistura com a gente fit Tchau! Obrigado.